A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos à EZEC-TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fique connosco. Pedro Calero no Hammond, Paulo Bandeira na bateria e André Fernandes na guitarra. Juntos formam o CBF Trio, um projeto onde a exclusividade e o som do órgão Hammond marcam a personalidade desta formação. O repertório combina composições próprias e estándares de jazz clássicos com sabor a blues próprio deste tipo de instrumentação. A improvisação é o pilar fundamental da sua música. Convosco, CBF Trio em Concerto no Quebra Jazz. A CIDADE NO BRASIL 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 por iniciativa de meu colega, amigo Paulo Bandeira, que o conheci na Espanha. E começamos a estar comunicados, fazendo formações também, outras formações de jazz. E já tínhamos contato também, a tríos, com órgãos, guitarra, bateria. E a incorporação de André foi também por meio de Paulo, que ele falou com ele, e disse por que nos juntamos e fazemos um tríos com órgãos. Então, surge um pouco da amizade que me une a Paulo. Os órgãos Hammond, neste caso, a particularidade desta formação é que os baixos também os faz o próprio órgão. Não há contrabajista, não há baixista elétrico, com o qual, essa singularidade do sonido, não é um sonido de baixo... Esse sonido que te dá o contrabajo pode dar um baixo elétrico. É um sonido muito peculiar. Então, tratamos de que esse sonido seja... ...que lhe dê a personalidade que tem o órgão Hammond, junto com o Laysley, que fazem um conjunto... ...como que fazem uma mistura perfecta para esse sonido. Eu sou pianista. Não me considero experto em órgãos Hammond, mas sim que sempre tive muita curiosidade por sua sonoridade. Então, digamos que sim que tem essa personalidade, porque o órgão... ...lhe dá aos temas outra sonoridade e outro tipo de clima, de atmosfera. O repertorio, principalmente, são composições minhas. São temas adaptados a esse tipo de formação, porque... ...como que lhe dá outro tipo de filtro aos temas, com essa sonoridade do Hammond... ...e faz que vão para outro lugar que não dá outra instrumentação. Então, digamos que são composições minhas e também fazemos algo mais clásico, estándar... ...e sempre com esse ponto de blues que tem... ...con característico do Hammond e das formações antigas. Mas sempre fazendo também muito partícipe da música atual, a que a mim me influenciou... ...e da que tem meus temas próprios, adaptados a esse tipo de formação, com André... ...que são músicos superprofesionais e de grande nível aqui em Portugal. Para mim é um grande prazer poder fazer minha música com eles, na verdade. ... 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 Esta é a opção de criarmos a marca Politécnico de Coimbra. Tradicionalmente, nós fazemos seis festas de abertura do ano letivo, ... ... ... ... ... façamos uma festa numa das escolas, que é a festa do IPC, depois todas as outras cinco escolas fazem também a sua festa. Este ano decidimos em Campo Neutro, se é assim que podemos chamar-lhe, fazer uma festa para todas as escolas do IPC, tentar trazer todos os alunos ao mesmo espaço e falar a uma só voz para esses alunos. Esta é a aposta de que tenham orgulho de dizer, quando partirem com a sua formação na mão, quando partirem com o seu diploma na mão, dizer que se formaram no Politécnico de Coimbra. Isso não é fácil, as nossas escolas têm todas as imagens muito fortes, portanto é com eventos desta dimensão, é com salas desta dimensão, que nós pretendemos fazer isso, juntando toda a gente com o mesmo objetivo. Acho que a recepção é formidável, a equipa toda da IPC está a fazer um bom trabalho e só tenho que agradecer por essa recepção. Tivemos mais uma noção do que é o IPC, porque acho que as pessoas não têm bem noção da quantidade de escolas que englobem e do número de alunos que o IPC tem neste momento. Escolhi o IPC porque era uma opção perto de casa, pareceu-me muito bom por aquilo que ouvi falar e li, e ficou uma boa instituição. Por ser mais ligada à vertente prática, o que acho que é uma ferramenta bastante boa para o nosso futuro. Foi um ano muito positivo, enfim, fruto provavelmente de uma ajuda da demografia e do facto de haver mais candidatos a ensino superior. Foi também fruto do trabalho desenvolvido ao longo do último ano, nas visitas às escolas secundárias e na divulgação da imagem do Politécnico de Coimbra. Isso fez com que tínhamos tido um conjunto de candidatos acima da média e um conjunto de preenchimento de vagas acima da média. Este ano é de facto um ano extraordinário. Estamos a estudar no IPC, eles tentam criar objetivos nos alunos e acho que foi bem conseguido. Foi interessante, também conhecemos melhor as outras escolas e quem sabe parte de tudo. Nós, por exemplo, no ISCAC temos muitos colegas que organizaram vários grupos, que integram-nos em várias atividades e o Politécnico ajudou muito nisto. E esta atividade do EJA, na abertura, é muito bom porque todos podemos nos conhecer, todos os cursos. Para além de nos dar uma motivação extra para nós começarmos este ano letivo, também mostrou que às vezes pode ser divertido e que temos muito mais para dar ao Instituto Politécnico para além das aulas. Temos a Tuna. Achei muito interessante, gostei imenso, principalmente a parte do Newton. Acho que ele falou muito bem, com humor, mas muito bem. Qualquer português é um desenrascado, qualquer português. E corajoso. O português ouve uma explosão e diz, é o quê? Gostei muito. Muito bem recebido. Aquelas piadas do Newton sempre ali, ao máximo. Gostei muito. Eu gostei bastante. Acho que o Politécnico Coimbra está muito bem neste momento e nós estamos unidos. Aquilo que nós pretendemos aqui é mostrar que não devem ficar fechados dentro do seu curso, nem tão pouco dentro da sua escola. Devem interagir uns com os outros, devem perceber que um curso que está numa determinada escola tem seguramente alguma coisa a ver com o curso que está noutra escola e se trabalharem em conjunto, vão adquirir mais competências, vão sair melhores formatos e vão ter esse tal orgulho de dizer Politécnico Coimbra e não Escola A ou Escola B. Espero que corra tudo bem e que fique tudo feito nos três primeiros anos. Não sei, quanto ao futuro, é esperar para ver. Eu acho que vai ser um ano cheio, uns três anos cheio de muitas emoções. Vão nos marcar para a nossa vida toda e de certeza que os professores e o Instituto Politécnico nos vão apoiar até o fim. Passar todas as cadeiras com grandes notas. É mesmo. Consegui combinar com a vida boémia, sim, combinar a vida social, integração. Integração não é humilhação, é tensão. Sim, sim, eu acho que o que ele disse está certo. E hoje sentiram-se integrados aqui hoje? Hoje sim, completamente. Legenda Adriana Zanotto Fazer um grande encontro anual do Politécnico de Coimbra com a comunidade científica, com a comunidade empresarial. Um encontro que mostra a capacidade que temos instalada dentro do Politécnico, alunos, professores, profissionais não docentes, no sentido de podermos pôr toda a gente num determinado momento de novo em conjunto. É um evento diferente. Pela primeira vez conseguimos reunir todas as escolas, não só o evento, com uma multidão de gente. Eu já estou a adorar. E não só foram duas semanas, portanto, espero sair daqui com boas memórias, excelentes memórias e que seja realmente mesmo o meu melhor ano. Espero que passe rápido e que eu consiga terminar com êxito. Na rubrica Sítios desta edição, conhecemos alguns dos lugares preferidos por João Moreira, guionista e criador da personagem Bruno Aleixo. João Moreira divide o seu trabalho entre Lisboa e Coimbra, mas as suas raízes mais fortes estão na zona da Bairrada. Convidou-nos a conhecer alguns dos seus locais preferidos onde passou grande parte da sua infância. E ainda houve tempo para o mais famoso petisco da zona. O Ray Bay tem dois clássicos. É o Aviador, que tem muitas variantes, e é esta Wayfair. Estamos a gravar? Estão a gravar? Olha, isto está a aparecer em campo. É? Não é estresse? O Ray Orbison? Toda a minha família é oriunda daqui do Conselho da Nadia, praticamente, ou daqui da zona da Bairrada. Portanto, há uns ou outros que podem ser ali mais do Conselho de Catanhedo, de Melhada, etc., mas a maior parte é esmagadora maioria do Conselho da Nadia, que é onde nós estamos, estamos na Coreia. E eu, a verdade, é que passava cá as minhas férias todas, quando os meus avós eram vivos, e basicamente eu lembro que ficava em casa da minha avó, que é aqui a meio de 200 quilómetros, e vinhamos passar as tardes todas aqui para a Coreia, portanto, por isso é que eu tenho aqui muitas... Agora, queres alguma história específica? É isso? Histórias específicas não são boas de contar, porque normalmente aquela faixa etária que eu passei aqui é por fim em histórias que, ou melhor, que merecem ser contadas, mas que não devem ser contadas em televisão, portanto... E o que é que eu faço nomeadamente aqui? Não é dormir a cesta, mas é aquela quase cesta, em que se vem falar devagarinho, vem-se conversar devagarinho com as outras pessoas, e de assuntos muito... que não exigem um grande raciocínio. O tempo áureo daqui, desta... da Mata da Coreia, da Coreia, terá sido muito antes de eu nascer, anos 20, o grande hotel dos anos 20, acho eu, 30, 40, etc., portanto... Aí é que terá sido o grande auge desta coisa. Agora está semi... Não vamos ser meio decadente, nem abandonado, mas pesá-la já não está, já não está. Traz-me algum conforto. O pessoal costuma dizer que tenho de ciência e o tempo tenho que vir a recarregar, recarregar a bateria para aqui e venho. As pessoas começam a entrar para a universidade, há varões em que são passados a estudar em vez de ser a brincar nas piscinas, e que depois, entretanto, a família foi... É normal que a pessoa perca um bocadinho, quer dizer, a casa da minha avó, que estava em funcionamento, deixou de estar, portanto, etc. Venho, venho. Quando eu lá estou, eu... Após uns tempos em Lisboa, voltei para Coimbra, estou lá em Coimbra há 3 anos. Sempre que posso venho aqui, tipo, sei lá, 15 em 15 dias, dou cá um saldinho. A tal, desculpa, que eu falei, que é aquela sandezinha que há colá, aqui é 2 km, 1 km vá. E que serveu de pretexto para esta vinda aqui à Coreia. Este espaço é uma espécie de... Não vou zerar as trunfo, mas manilha trunfo, quando eu tenho que mostrar a barrada a pessoas que conheçam mal, ou que não conheçam de todo. Eu levo-as, obviamente, os títulos de comer qualquer coisa, beber não sei o quê, mas depois trago-as aqui para passearem e verem o café no fim, e aí é, tipo, o trunfo que se gasta. Serjinha, em cima do bolo. Portanto, é um bocado isso. É um bocado o trunfo que eu tenho para conseguir mostrar às pessoas o que é que eu gosto de que está. Acabo por ter muito mais relações, como se pode ver pelo meu destaque, muito mais ligações à barrada de qualquer outra zona ou região, mesmo Coimbra. Mesmo assim. Considero-me mais barradino do que Coimbra, apesar de tudo. 45, 55, portanto. Podias ter pedido para eu pensar nisso. Não vou dizer que o centro de Coimbra é rural também, mas tens uma vivência rural muito próxima, ou seja, tipo, a meia dúzia de quilómetros já estás no campo. Aliás, aqui estamos a 20 quilómetros de Coimbra, portanto, essa valência, conseguir sair da cidade em 10 minutos e ter logo uma série de... Costuma-se dizer que os melhores restaurantes até não são na cidade, são à volta, tipo, nos conselhos limítrofos, digamos assim. Pá, esse tipo de vivência mais tranquila, mais calma, que tu não tens numa grande cidade, eu acho que é a que eu prefiro e, portanto, eu digo que sou urbano ou rural. Urbano como me convém, rural como me convém também. Felizmente, o trabalho que eu tenho na Antrena 3, como a RTP tem estúdios lá em Coimbra, permite-me viver aqui sem grande stress. Mas, sim, acho que... Pá, não vou fazer que faça questão, porque se eu estivesse noutra estação de rádio ou tivesse outro emprego, pá, tinha que ir para Lisboa e calava. Mas, enquanto não estiver, enquanto não estiver, não sai daqui. Tem que ir para Lisboa e calava. Agradecemos a vossa companhia. Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online, através das redes sociais e rever as emissões na RTP Play. Chegamos ao fim desta edição. Chegamos ao fim desta edição. Chegamos ne donna o mesmo produto. Chegamos pra chat ne meormabe. Chegamos pra chwile. Chegamos para ela. Chegamos para vocês. Do you know? Chegamos paraMooq Segue para mim e rasgamos no momento efeito. Legenda Adriana Zanotto